Um dia uma cigana levou a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar Estava escrito nas estrelas Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Quero ouvir Pra sempre Vou te amar Quero Vou te amar É sempre Tudo o que eu preciso Um dia uma cigana levou a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar Foi só você chegar Que eu me convencer Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Isso aí Pra sempre Pra sempre vou te amar Quero o seu carinho Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo o que eu preciso Só você pode me dar Tchau 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 Amém